Conhecem esta cruz? Ela é um emblema da Ordem dos Cavaleiros de Santiago de Compostela. Esta cidade é um dos grandes pontos de peregrinação do mundo cristão, desde a Idade Média. Esta cruz vai aparecer numa torta chamada Torta de Santiago, muito consumida pela cidade espanhola e pelos turistas que lá vão. Vocês vão ver por que esta cruz é importante na torta. Torta de Santiago 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 Torta de Santiago